Arrumando as coisas no meu quarto Fiquei muito triste Revirando meus velhos papéis O que foi que achei? Sua foto amarela e esquecida Que estava jogada Num instante me vi na saudade E tão depressa peguei O passado já quase esquecido Retornou no quarto E o retrato mostrou-me seu rosto Quando eu chorei Alucinações de amor As recordações de alguém Velhas lembranças que o tempo levou Mas não destruiu Se eu sou desse amor Que hoje encontraria Teria queimado esse teu retrato Quando você partir Eu sou desse amor Eu sou desse amor Eu sou desse amor Eu sou desse amor